Oi, meu nome é Li, estou aqui no Campus Party. Bom, tem tanta coisa para falar daqui. Eu vi a Marinha, que tem softwares de simulação, tem a parte do software livre, fala sobre Linux, sobre segurança, tem a questão da interatividade, sites como Radar Cultura, que faz com que a pessoa interaja diretamente com a rádio, com a TV. Tem a questão da robótica, tem um robôzinho lá muito legal, que mexe, demonstra as emoções. Nossa, tem muita coisa legal, vem para cá.